Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Hoje eu tô aqui na loja exibida da minha querida amiga Rochelle, no primeiro andar do Novo Center e com novidades e promoções exclusivas pro Natal, hein? Olha aqui o que chegou. Pingente, diversas, tem de família, tem religiosos, tem das profissão, enfermagem, administração e pelo que eu já tô sabendo da Rochelle já, tá acabando, hein? Muitos pedidos, já tá na segunda remessa aqui já e isso é novidade e tem desconto, hein? Pro Natal, então aproveita que tem desconto. Dá uma passadinha aqui, Ronaldo. Dá uma olhada aqui, ó. Kit da Natura e do Boticário, hein? Só aqui tem kit da Natura e do Boticário. Quer fazer aquele agrado, quer daquele presente que tu sabe que a pessoa vai usar com gosto? Tem kit da Natura e tem kit do Boticário que, ó, olha aqui, olha o detalhe. Não precisa nem fazer embrulho, hein? Isso aqui é certeza de sucesso na hora do presente. Lembrando, hein? Dica pra amigo secreto, hein? Ó, a gente nunca erra nisso, ó. Pra mulher, ó, pra homem, tem aqui os kits do Boticário e da Natura, né? Tem óculos, tem bolsas, tem carteiras, ó, tem lingerie, tem mulher que gosta, ó. Tem lingerie aqui, ó, ganha uma lingerie. Quer dar uma diferenciada na noite do Natal aí, ó? Ó, tem biquínis aí também, tudo na promoção com grande desconto, hein? Uma grande porcentagem de desconto. Aproveitar que ela tá arrumando a roupa, porque quanto por cento de desconto? Um desconto especial à vista e no prazo também. Condição especial pro cliente levar tudo que tem na loja. Pro Natal, hein? Aproveitar. Tem desconto à vista e tem desconto no prazo? Tem, condição especial pro cliente que vier comprar na exibida. Tudo roupa, olha aqui, ó, tudo coisa que chegou agora, coisa quentinha aí, ó, que é aquela roupa nova, porque não dá pra passar o Natal e o Ano Novo com o mesmo look que usou o ano inteiro, né? Então, ó, não adianta também vir só comprar pra ti, não comprar pra irmã, não comprar pra filha. Aproveita, ó, é desconto no prazo, desconto no prazo, desconto à vista, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vai passar o Ano Novo com a mesma roupa que passou o ano inteiro. Aí depois não reclama que as coisas não dão certo no resto do ano, ó. Olha aqui, olha esse vestido aqui, nossa mãe, olha esse vestido. Até a manequim sem cabelo ficou linda nele, ó. Olha só, que coisa mais linda, hein? A vista e no prazo tem desconto. Ó, o Ronaldo tá pegando bem a imagem aqui, ó. Ó, a vista, não tem quem não fique bonito nesse vestido, hein? Lembrando que agora também tem roupas plus size. Pra aquele pessoal mais cheinho, aquele pessoal um pouquinho maior. Não precisa ser acanhar assim, ah, mas em Taps não tem, só tem roupa pra quem, pra tamanhos mais rotineiros, coisa tal. Não, aqui tem plus size e não é, olha, não é assim, ah, tem plus size. É as roupas plus size que tem aqui na variedade. Lembrando, né? Tanto desconto à vista quanto no prazo. Grande variedade. Também tem biquíni, como eu citei aqui. Olha essas bolsas aqui, aquele vestido vermelho que eu mostrei, imagina, hein? Chegar com uma bolsa dessas aqui, hein? Combinando. Brinde? Isso mesmo. Além disso vai ter brinde? Claro, quem comprar aqui ganha um brinde especial de coração dado pro cliente. E olha que não é, Miguel, porque quando a gente tava fazendo a matéria aqui, eu vi a moça sair daqui com um brindezinho, hein? Saiu com um brindezinho. Então, além do desconto à prazo e à vista, ainda ganha um brinde. Sim, ganha um brinde especial. Só vim comprar aqui que já tá ganhando presente. Então tá aí, promoção de Natal, loja exibida. Qual é o horário? O horário é normal de funcionamento? Sim, vamos trabalhar nesse domingo, das oito e meia da manhã a uma da tarde. Olha aí, é pra não perder, não tem desculpa pra não dar presente. Ah, eu perdi a loja aberta, aberta no domingo, das oito e meia a uma da tarde direto, isso? Isso mesmo, oito e meia a uma da tarde neste domingo. Se não conseguiu comprar seu presente de segunda a sábado, vem no domingo que a gente vai estar aqui esperando. Não tem desculpa. É aproveitar a loja exibida, promoção de Natal. Natal.